Oi! Por favor, eu estou feia! Imagina, a gente está aqui no aeroporto de Taiwan, em Taiwan, na partinha de casa, pelo menos um benefício de morar nessa cidade. Como faz? É... Gente, que coisa legal! O que é isso? Comida? Comida! Hum, que delícia! Miau! Não, obrigada! Não quero! Tem carne semelha! Miau! Oh, tá bonita! O que você quer? O que você quer? O que? Está perguntando se você vai voltar. O que você quer? Não! Não ainda! Agora, a gente está indo. Tudo certo. Estamos indo para os portões. Gina! E... Estamos indo. Saindo de Tailã. Não é para o Brasil. É... Estou morrendo de fome. Vamos ver se a gente come alguma coisinha normal, né? Não, a gente... Espera aí, vamos passar para o Rio X agora, gente. Agora, a gente está indo, finalmente, para o Salão de Bar. Ai, olha que lindo esse lugar! Cheio de quadros. Ali, tem planta. Achei muito bonito esse lugar. Vamos para uma mini escada rolante. Isso é tão lindo! Tchau, Deus! Olha que fofo! Santa Ilana. O que? Meu amor! Sim! Mas esse banheiro é realmente muito lindo. Olha isso! Olha esse lustre! Gente, que lindo! Lindo! Olha, estou filmando, tá? Olha isso! Só um pouquinho. Gente, que lindo! Ai, que fofo! Tem banheiro para... Achou uma pastinha, hein? Tem banheiro para a criancinha. E esse daqui também é automático, para pegar papel. Ei, pega mais um, vai! Vai! Uh! E o negócio de sabão também é por sensor. Nossa! Só em Taiwan, é muito chique! Olha só! Aqui é um negocinho. Ele está colocando e-mail dele agora. Você tira a sua foto, tipo de graça, você só aperta a sua foto e depois você pode mandar para o seu e-mail. Simples assim, é muito legal. A Gina acabou de esquecer as nossas coisas lá longe. Foi correndo buscar... Traz um ping-ping correndo, né? Uma da manhã, vou... Acho que eu passei aqui daqui a meia hora. E a gente está aqui no solo de um barco esperando. O povo está começando a formar filha. Então acho que a gente já vai poder entrar. Parece que Deus não vem para esperar. A gente chegou em... Nas Filipinas agora. Na capital Manila. Olha o aeroporto, gente. Estou subindo escada. A gente está saindo do aeroporto porque... A gente tem que passar a noite aqui para ir para Porta Princesa de manhã. E tem que passar a noite aqui. Aqui... Nossa, aqui tem bastante gente que pode... É perigoso, certo? Sim. Eu vi que é meio perigoso a câmera aqui. E... Deve ser tipo o Brasil, na real. Então eu tenho que me cuidar. E depois a gente... Eu tenho. Ok. E... Manila. Já fizemos check-in em tudo. A gente está esperando para embarcar... Para... Porta Princesa. Ah, agora vamos... Olha. Finalmente indo para Porta Princesa. E ainda depois a gente vai pegar uma coisa. Cinco horas até... Palaua. Até Elido. Que é onde a gente vai ficar. Mas a gente está bem ansiosa, né? Seja bem ansiosa... 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 Agora a gente chegou no aeroporto... De Porta Princesa. Tão pequenininho... Heeeey! O lugar é lindo. Tem uma atras... Uma pista aérea maravilhosa. E aí... E aí... O aeroporto... A gente está na frente... E aí... É no aeroporto... O aeroporto... O aeroporto... Olha... Vocês têm que ver... Que é bonito. Meu! O aeroporto... O aeroporto... A gente foi num mercadinho... Numa feirinha lá. Bem legal. Depois de almoçar. E agora... Acho que a gente vai... Fazer um tour na cidade, depois a gente vai pra Elin, onde vamos lá. Bom, a gente chegou agora... Não, a gente não chegou em nenhum lugar, na verdade. São quase seis horas da tarde. Ali é o mar. Não dá pra ver, mas é bem bonito. Ainda falta mais ou menos umas duas horas que a gente chega no nosso estilo final, que é a linda fruta. Muito lindo. Só que a gente mora onde a gente vai vestir. A estrada que já é de inverno, tem luz, não pode se parecer. Então tá, depois a gente fala um beijo.